E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Xícara Literária. Fiquem à vontade, tá? Para se inscrever, se chegou agora, comentar, assistir os vídeos antigos. Deem sempre uma olhadinha na descrição do vídeo, gente, eu sempre peço para vocês, porque pode ter informações importantes, tá? Minhas redes sociais estão sempre aí, minha lista de desejo, caso você queira me mandar alguma coisa, algum canal que eu vier a citar aqui, vai estar sempre aí na descrição, tá? Vocês já viram aí o que é. Mais um unboxing, gente, eu achei que não teria mais. Fiquei até surpresa, porque eu achei que tinha acabado, que os últimos unboxings seriam o de aniversário, o unbox de aniversário, que eu até, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não postei ele ainda, ele já está gravado, mas eu precisei postar o da revelação antes, que vocês já viram aí, do PV. E aí eu não postei ainda no momento que eu estou gravando. Quando eu postar esse vídeo, vai demorar um pouquinho também para eu postar, porque eu tenho outro para postar antes. Pode ser que já tenha ido, eu não sei. Então eu achei que tinha acabado, tá? Com os de aniversário e com os últimos de Natal que chegaram. Mas não, chegaram mais coisas. O pessoal, as primas veras, né? As meninas aí me avisaram que estavam mandando mais coisas, que seriam os últimos presentes. Eu fiquei até surpresa, porque eu falei, meu Deus, mais presente, né? Depois de tanta coisa que elas mandaram para mim, para todos os convidados, né? Para todos que participaram aí da festa, que eu estou, assim, até hoje sem acreditar em tudo. E assistam aí o vídeo, vou deixar aí nos cards, o vídeo da revelação, se você não viu ainda, né? O porquê do PV e tal. Mas aí chegou esses, eu fiquei muito feliz. Elas falaram que agora sim vão ser os últimos, né? Então eu precisei gravar esse unboxing aí para vocês, vocês já viram aí na capa. Tem quatro pacotes, de todos os tamanhos. E tô surpresa, tô curiosa, porque, né? Meu Deus, eu não sei mais o que esperar. Tô muito surpresa, muito grata já, desde já, muito grata, sempre gratidão, sempre fechando o ano aí com chave de ouro, tá? E vamos lá. Aí vou começar, gente, eu só vou deixar, geralmente eu começo do menor para o maior, mas, é, esse aqui, ó, eu vou deixar por último esse, e não mais grosso. Tem outro maior aqui, mais grosso, mas esse foi o que chegou por último, chegou hoje. Eu tava só aguardando ele chegar para poder gravar. Os outros já tinham chegado. E elas me avisaram que o último estava para chegar, que era o último presente mesmo. Então eu tava esperando chegar para gravar. Esse chegou hoje, é o último que tava para vir. Eu vou deixar ele por último, então. Tá? E aí vou abrir os outros primeiro, vou deixar esse por último. Tem esse menorzinho. Esse aqui, que tá bem pesadinho. E esse aqui, que é maior, mas tá leve, assim, em vista dos outros. Aí, como esse aqui, pelo barulho, eu acho que não é livre, eu vou começar por ele, tá? Que eu tô muito curiosa para saber o que tem aqui dentro. Então eu vou começar por esse aqui. E tô morrendo de curiosidade, muito feliz, com mais esse carinho aí, né, meninas, de vocês. Quer dizer, eu acho que é tudo delas aqui, gente. Pelo que elas me falaram, aí vai, eu amo alguma coisa aqui que não é das primaveras, primas veras, né, imagina. Mas eu acho que é. Pelo e-mail, elas explicaram direitinho, né, como que tava chegando os presentes. Eu imagino que seja todos delas. Vamos lá. Tô muito curiosa, gente. E grata, desde já, muito grata, né? Vamos ver aqui. O que é isso? Pra que é isso tudo? Meu Deus! Gente! Olha isso! Meu Deus, meninas! Pra que é isso tudo? Tem bilhete? O que será? Ah, não tem bilhete, gente. Não tem, mas é delas. Gente, pra que é isso? Olha, gente. Tava na minha lista de desejos. Nossa! Jesus amado! Olha! Quatro caixas de bombom da Nestlé. Meninas! Que é isso! Tem chocolate aqui pra família inteira, pra gente comer o mês inteiro. Ó, acabou a caixinha, esvaziou. Não tem bilhete. Mas eu sei que é delas. Elas tinham falado que ia vir alguma coisinha aí que não era livro. Gente, obrigada! Que delícia! Eu amo, gente. A gente ama bombom aqui em casa. E uma das marcas que a gente mais gosta é da Nestlé. Ai, meu Deus. Tomara que não tenha derretido. porque com esse calor que eu tô fazendo aqui, né? Eu não coloquei... Não sabia o que que era. Eu não coloquei na geladeira. Gente, pra que isso tudo? Quatro caixas de bombom! Obrigada! Que delícia! Gente, chocolate é bom demais, né? Fala sério. Mesmo nesse calorão aí que tá fazendo, né? Deixa eu pôr de volta aí na caixa, né? Pra não ficar esparramada aqui. Obrigada, gente! Que delícia! Que delícia! Ai, eu amo! Amo! Amo esse bombo! Essa marca de bombo! Obrigada! Ai, que delícia! Vamos lá, então! Ai, meu Deus! Que delícia! Já começou bem! Vou abrir esse aqui menorzinho, tá? Apesar que ele tá um pouquinho pesadinho. Tô curiosa, gente! Vou abrir desse lado maior aqui. Gente, a Amazon tá que faz propaganda de filme, né? Nas embalagens deles, olha. Filmes de Natal. Tô gravando isso depois do Natal, gente. Vocês tão vendo a árvore aqui, mas já passou o Natal, tá? Neste dia que eu estou gravando. Não sei que dia que eu vou postar. Provavelmente vai ser só em janeiro, gente, que vocês vão tá vendo esse vídeo. Eu acho que eu vou postar só em janeiro. Por causa dos outros que tem antes, né? Ó, o bilhetinho. Não tá embalado. Eu não vi o que é que é. Vamos eu dar a compra. Deixa eu pôr aqui. E o bilhetinho, vamos lá. Ai, meu Deus! Ui, tá caindo. Vamos lá. Esse é um presente que a Janaína escolheu na sua lista pra você. Ai, que legal! Quando fizemos essa interação, ela ainda não sabia sobre a revelação do que seria essa festa. Essa é a nossa última memória da festa ao ar livre pra você. Beijos de primas veras. Ai, que legal! Obrigada, Jana! Eles fizeram, então, com todo mundo. Elas fizeram, né? Porque eu também tive que escolher o presente. Elas pediram pra eu escolher um presente da lista de todos os convidados, né? E caprichei na escolha, eu acho, né? Espero que todos tenham gostado. Acho que todos gostaram. Eles já comentaram comigo, já. Mas esse foi a Janaína que escolheu. Ai, que legal, Jana! Vamos ver. O que você escolheu pra mim? Ai, meu Deus! Que legal! Com certeza é coisa boa, gente. Tem que abrir mais esse negócio. Não abre direito. Dá pra passar o livro. O que a Jana escolheu pra mim? Deve ser coisa boa. Ai, meu Deus! Deixa eu virar o contrato pra vocês verem. Antes de mim, eu acho. A mentira! Mentira, Jana do céu! Nossa Senhora, gente! Olha isso! Tempão que esse livro tá na minha lista. Eu queria tanto. Isabel Alende. Eu não sei se é assim que fala. A Casa dos Espíritos. Gente, eu só escuto coisa boa sobre esse livro aqui. Tenho muita vontade de ler. Muita. Ai, meu Deus! Que legal! Que lindo! Que lindo! Ai, é soft a capa. Adoro! Adoro! Gente, é linda a capa, né? Olha! Ó, Jana, que escolha mais boa! Bertrand Brasil, gente! A editora. Ó! Que lindo o cheirinho! Cheiroso! Hum! Muito cheiroso! Diagramação é boa, gente! As letras não são muito grandes, não. Mas são espaçadas, né? Então, dá pra... Dá pra ver tranquilo. Gente, tá muito calor. Eu tô com o ventilador ligado aqui no mais fraquinho. E virado só pra mim. Pra não bater aqui. Mas tomara que não esteja atrapalhando. Olha ela aqui, Isabel Alende. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Vocês me desculpem. Se eu estiver falando o nome dela, eu tô errada. Que legal, gente. Deixa eu ler aqui pra vocês. Em alguns momentos, tenho a impressão de que já vivi isto e que já escrevi essas mesmas palavras. Mas compreendo que não sou eu, mas outra mulher que anotou em seus cadernos para que eu deles me servisse. Escrevo, ela escreveu, que a memória é frágil e o transcurso de uma vida muito breve e tudo acontece tão depressa que não conseguimos ver a relação entre os acontecimentos. Não podemos medir a consequência dos atos. Acreditamos na ficção do tempo, no presente, no passado e no futuro. Mas também pode ser que tudo aconteça simultaneamente. Olha. Espetacular. Um trabalho cativante e singular. Uma história de paz e reconciliação. Quem falou isso foi o The New York Times. Gente, é linda essa capa, hein? Fala sério. Amei. Amei demais. Obrigada. Obrigada, Jana, por ter escolhido esse livro maravilhoso para mim. Obrigada. Obrigada, PV. Primas Veras, queridas. Ai, amei. Amei demais. Nossa. Ai, gente. Que delícia. Vamos para esse aqui agora. Cadê? Onde que eu coloquei o estilete? Cadê o estilete, Beatriz? Tá aqui. Eu aqui fazer bagunça, gente. A Beatriz tá aqui, né? Minha co-produção. Vamos para esse aqui, gente. Esse aqui tá pesadinho. Parece que tem mais de um livro aqui dentro, tá? Ai, tô curiosa. Muito curiosa, gente. Gente, que presentão. Ai, que unboxing maravilhoso. Obrigada, Jana. A Jana já me conhece bem, né, Jana? A gente já... Nossa amizade já tá aí. Firme, né? Então, ela já sabe dos meus gostos, né, Jana? Gente, o estilete... Eita, que monte de papel. Pera aí. Gente, tem um, dois, três livros. Tem três livros aqui dentro e um é grosso. Um parece que é bem calhar massa. Gente, tem um monte de papel. O que é isso? Um monte de bilhete. Pera aí. Alguns devem ser o da compra, né? Tô tentando achar. Gente, o que é isso? Tá. Acho que eu peguei tudo. Deixa eu tentar tirar os da compra sem ver o que que é, gente. Ó, tá virado aqui ainda bem. Não vou ver. A Beatriz já quer ver. Quer saber antes de mim o que que é? Claro. Bilhete. Esse aqui é de compra. Toma, não quero ver. Eu não gosto de ver antes, gente. Toma. E bilhete, bilhete, bilhete. Gente, são três bilhetes e tem três livros. A Beatriz já tá surtando aqui. Quando ela viu o que que é. Três livros e três bilhetes. Deve ser um pra cada livro, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Esse é um presente que o Carlos escolheu na sua lista pra você. Ai, meu Deus. Quando fizemos essa interação, ele ainda não sabia sobre a revelação do que seria essa festa. Essa é a nossa última memória da festa ao ar livre pra você. Beijo de primas venas. Gente, mas tá tudo junto. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que perguntar a eles depois. Qual que eles escolheram? Não tem como saber. Quem que foi? Qual que cada um escolheu, né? Olha, esse é um presente que a Flávia escolheu na sua lista pra você. Gente, quando fizemos essa interação, ela ainda não sabia sobre a revelação do que seria essa festa. Essa é a nossa última memória da festa ao ar livre pra você. Beijo de primas erças. Esse é um presente que a Camila escolheu. Gente do céu. Que delícia esse unboxing. Quando fizemos essa interação, ela ainda não sabia sobre a revelação do que seria essa festa. Essa é a nossa última memória da festa ao ar livre pra você. Beijo de primas erças. Gente, cada um escolheu um livro pra mim. Ai, que delícia. Só que aqui tá tudo junto, gente. Aí eu não vou saber. Eu vou ter que perguntar a eles depois. Qual que cada um escolheu. Gente, que delícia. Já foi o da Janaína, Camila, Flávia e Carlos. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar o mais grosso por último. Gente, tem um grossão aqui no meio. Misericórdia. A Beatriz danadinha já sabe quais que são que é jogador no papel. Vou pegar o mais fino primeiro. Ai, meu Deus. Que emoção. Vamos lá. Ai, que máximo. Que máximo. Ai, eu fiquei até assim. Eu já ia gaguejar. Gente, eu amo esse livro. Kindred, Laços de Sangue. Otávia e Butler. Não sei se é assim que fala. Eu li ele. Não tem muito tempo. Deve ter uns dois anos, eu acho. Eu li no... Em e-book, né? Eu li no Kindle. Mentira. Eu acho que o Carlos não tinha me dado o Kindle ainda. Acho que eu li no celular, gente. No PDF, no celular, se não me engano. É... E é maravilhoso. Ai, eu quis, quando eu gosto, quando eu leio no Kindle, em e-book, o PDF. Eu gosto e eu quero ter aquele livro. Eu ponho na minha lista, claro, né? E eu achei fantástico, gente, esse livro. Fantástico. E eu quis ter. E tenho vontade de ler outras coisas da autora. Que eu já vi falar muito bem dos outros livros dela também. E é incrível, gente. Incrível essa história. Ai, que cheiro bom. Nossa, eu não acredito. Eu vou marcar muita coisa. Ah, que... Nossa, que lindo, gente. Olha. Que legal. Ele tem... Tem... Volta no tempo, gente. Tem muita gente aí que gosta. Eu não sei se ele é considerado ficção científica. Que eu acho que sim. Marcador. Adoro. Ó. Que lindo. Adoro quando vem com marcador. Eu acho que é considerado ficção científica. Gente, é muito lindo. Olha as ilustrações aqui no começo. Ó. Então tem essa questão aí de voltar ao tempo. Olha que legal. É... E é incrível, gente. É incrível. Olha só. Muito linda a edição, hein? Olha. É da Morro Branco. Editora Morro Branco. Softzinha também a capa. Olha ela aqui. A Otávia. Otávia. É Butler. Nascida em 1947. É uma das mais aclamadas autoras de ficção científica. E desde 1976 surpreende o mundo com seus romances de ambientações impactantes, personagens densos e dinâmicas que refletem os nossos problemas sociais mais intrincados. Nossa. Em 2010, quatro anos após sua morte, entrou para o ral da fama da ficção científica em Seattle. Gente, é linda essa edição. Que máximo. Gente, é incrível, viu? Eu aconselho vocês a lerem. Deixa eu ver quantas páginas. 424 páginas. Tem as ilustrações no meio aqui, ó. Na divisão de partes aqui, de capítulos. É incrível, gente. Mais de meio milhão de cópias vendidas no mundo. Em seu 26º aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilha de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos. Nauseada, então, o mundo se despedaça. Dana, repentinamente, se encontra à beira de uma floresta próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga espingarda. Em um piscar de olhos, ela está de volta a seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida, até acontecer de novo e de novo. Quanto mais tempo passa no século XIX, numa Maryland pré-guerra civil, um lugar perigoso para uma mulher negra, mais consciente, Dana fica de que sua vida pode acabar antes mesmo de ter começado. Gente, é incrível. Incrível, tá? Leiam. Nossa, quero muito. Vou reler, vou reler. Em breve. E eu sei que eu vou marcar muita coisa. Obrigada, obrigada. Eu não sei ainda quem que escolheu, né? Quem que escolheu para mim? Ai, meu Deus. Vou ter que saber depois, gente. Vamos para o próximo. Ai, que delícia. Tem dois agora. O outro também é bem grossinho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, tá agarrando aqui, gente? Me ajuda. Mentira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que máximo. Gente do céu. Como que esse povo sabe escolher as coisas? Oh, meu Deus. Que lindo, gente. Deu pra ver qual que é? Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento. Parte 1. Meu Deus. Como eu tenho vontade de ler isso aqui, gente. Vocês não têm ideia. Que lindo. Nossa, diagramação, socorro. Meu Deus. Se eu ainda não uso óculos, acho que eu vou precisar, gente. Olha isso aqui. Misericórdia. Socorro. Gente. Não tem orelhinha, gente. Mas não tem problema, não. É da editora Companhia das Letras. Ai, gente. Que máximo. Eu coloquei. É a trilogia, né? Então eu coloquei essa edição porque eu achei muito bonito. Muito bonito mesmo. E agora vai ficar faltando as outras duas partes, né? Pra mim. Ai, meu Deus. Tô louca pra ler. Eu só li do Érico Veríssimo o livro Olhar os Lires do Campo. E eu amei. Me apaixonei. Se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive ganhei também das primas velhas queridas. O Olhar os Lires do Campo. E aí eu quis muito conhecer essa obra. Que eu sempre ouvi falar muito bem. E teve a série também, né? Na Rede Globo, se não me engano. Que também foi muito elogiada, eu lembro. Então. Ai. Dizem que é uma história inesquecível, gente. Todo mundo fala. E eu tô muito curiosa por conhecer. E sendo Érico Veríssimo, eu tenho certeza que vai ser coisa boa mesmo. Obrigada. Não sei qual dos três que escolheu pra mim, mas obrigada. Ai, meu Deus. Agora eu vou ficar louca pra completar. A trilogia. Gente do céu. É muita coisa. Como que eu vou conseguir ler isso tudo? Ó, tô esquecendo de colocar o marcador, gente. Da Otávio aqui dentro. Nossa, gente. Que delícia. Ô, meu Deus do céu. Vamos pro último desse pacotinho. Que é grosso, gente. Bem grosso. Ai, meu Deus. Tcharam. Ai, ele tá agarrando a minha mão aqui. Eu tô suada. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Gente, ele é grosso esse livro. Que é isso? Não sabia que era grosso assim, não. Nosferato. Do Joey Hill. Joey Hill. Meu Deus. Gente. Que legal. Eu sempre ouço aí as pessoas que eu sigo mesmo. Algumas pessoas eu já vi falando desse livro. E aí eu fui, né, olhar a sinopse dele. Fiquei bem curiosa. Que legal. Meu Deus. Nova temporada disponível na MCA. Então tem série também. Nossa, ele é bem grossinho, gente. É um calhamaço, hein. Que legal. Que legal. O aclamado best-seller. Agora adaptado para a televisão. É isso mesmo. É da HarperCollins, gente. HarperCollins Brasil. Uma obra-prima do horror. O som de pezinhos de crianças e das festividades de Natal nunca mais significará a mesma coisa depois que você ler este arrepiante livro. Ai, que medo. Gente. Que cheiro bom. Nossa, que delícia. De gramação também apertadinha, hein. Olha. Pouquinho apertada. Nossa, que legal. Olha isso. Bonzinho malvado. Gente, que loucura. Nossa. Tradução. Fernanda Abreu. Que legal. Ele é filho do Stephen King, gente. Se não me engano, aqui não tá falando, não. Mas eu acho que ele é. É ele, sim. Que é filho do Stephen King. Parece, né? Parece com o pai dele. Acho que é ele mesmo. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que é, sim. Filho do Stephen King. Ai, gente. 607 páginas. É bem grossinho. Eu amei. Eu amei. Será que eu... Deixa eu tentar adivinhar quem que escolheu. Vamos ver se eu vou acertar. Depois eu vou ter que olhar com eles. Camila Carlos. Ó, o da Isabel Alente foi a Jana. Veio separado. Aqui um foi a Camila, um foi o Carlos e o outro foi a Flá. Eu vou tentar adivinhar. Eu acho que o Kindred foi a Flávia que escolheu. Vamos ver se eu vou acertar. O Nosferata eu acho que foi a Camila que escolheu. E o Tempo e o Vento eu acho que foi o Carlos. Vamos ver se eu vou acertar. Quando terminar esse vídeo eu já vou lá no grupo mandar mensagem já pra saber quem que escolheu qual. Amei. Amei todos, todos. E falta o último aqui agora, gente. Que é o que chegou por último. Chegou hoje. Que elas avisaram que seria o último. Ô meu Deus. Vamos lá. Eles põem um pacote grande, gente. Dá a impressão que o livro é grande, mas não deve ser não, né? Geralmente é um tamanho normal. Não sei pra que que eles põem esse pacotão. Desse tamanho. Esse tá embrulhado. Esse tá embrulhadinho, gente. Ó o bilhete tá aqui já. Deixa eu ver se tem algum... Não deve ser da compra, eu não quero ver. Pronto. Ai meu Deus. Não é da conta, não quero ver. Vamos lá. Grossinho também, hein, gente? Parece. Flaviana querida, esse livro foi escolhido pra vocês, sua wishlist por Beatriz. Ah, gente, olha. Danadinha. Não me falou. Eu não sei qual que é, gente. Juro pra vocês. Essa é a nossa última memória dessa festa ao ar livre. Um ótimo fim de ano. Beijos, primas veras. Vamos ver o que a Beatriz escolheu pra mim, gente. Ai meu Deus do céu. Ai. Ela sabe aqui dos meus surtos, né? Ela sabe o que que tem na minha lista. Vamos ver o que que ela escolheu. Ai minha filhotinha. É grosso, gente. Grosso, grosso. Tchan, tchan, tchan. Ai meu Deus. Gente do céu. Olha o que que ela escolheu pra mim. Ai meu Deus. Dá pra saber qual que é? Pelas costas do livro. Tcharam. Olha, gente. Que legal. Tô tentando repetir a mesma coisa toda hora. Barack Obama. Uma terra prometida. Biografia, gente. Da Companhia das Letras. Ah, gente. Ela acertou também, hein? Danadinha. Ela sabe que eu amo biografias. E... Ah, deve ser que eu tenho a da Michelle Obama já, né, gente? Ela sabe que eu gosto. Eu gosto muito da família Obama. Eu sempre comento com o caso. Eu sigo eles no Instagram. Ela sempre vê comigo quando eu vejo as postagens. E eu tenho já a da Michelle, né? A biografia da Michelle Obama. E aí eu tinha colocado a do Barack Obama. Nossa, é bem grossinha. Que lindo, gente. Nossa. Eu vou amar. Uma terra prometida. Ela escolheu muito bem. Muito bem. Nossa. Companhia das Letras. Cheirou. Hum, cheiroso. Tem fotinhas. Muitas fotinhas. Também. O da Michelle também tem. Bastante foto. Eu amo biografia com foto, gente. Dificilmente eu vejo alguma que não tem. Mas eu gosto com foto. Ah, eu vou amar. Vou amar, gente. Claro que tem gente que pode pensar assim. Ah, mas já tem a da Michelle Obama? Pra quê, né? Eles são casados. Mas assim, a biografia da Michelle Obama, ele já entra já no meio da história, né? Só conta, só entra ele mesmo quando ela conhece ele e tudo. Mas a história dele mesmo não tem. Então, aqui vai ser o contrário. Vai ser a história dele, né? Com certeza, desde que ele nasceu aí, desde que ele era criança e como ele chegou onde ele chegou, né? É apertadinha, gente. Também é diagramar assim. Então, é diferente, né? As histórias dos dois. Cada um teve a sua história até eles se encontrarem, né? E fazerem a história deles juntos. 751 páginas. Gente, é bem grossinho. Amei! Eu vou agradecer. Ela tá lá dentro. Vou agradecer ela depois que ela escolheu pra mim. Amei, amei, amei. Ela sabia que eu ia gostar. Agora eu tenho os dois. Da Michelle e do Barack Obama. Vou adorar conhecer a história dele. Gente, eu amei tudo. Acabou. Meu Deus. Que unboxing maravilhoso. O último agora, eu acho, né? Não é possível. E caprichado, viu? Que unboxing caprichado. Quatro caixas de bombom. Eu não vou pegar aqui de novo. Quatro caixas. E esses livros maravilhosos. Maravilhosos. Obrigada. Obrigada, primas veras. Queridas, queridas, amadas. Obrigada a cada um de vocês aí, meus amigos queridos, que escolheram muito bem pra mim. Muito bem. Olha, uma escolha de cada um. Amei demais. Amei demais. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Não vejo a hora. Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer? Eu preciso de um dia de 50 horas e de um ano de mil dias pra poder conseguir ler isso tudo. Gente do céu. Tanta coisa maravilhosa que eu ganhei. Ai, amei. Amei tudo. Gente, obrigada. Obrigada a cada um. Eu amei ter vocês aí nessa festa junto comigo. Amigos que eu amo tanto. E vai estar tudo aí, viu, gente, na descrição, o link do canal deles, pra vocês conhecerem. Canais maravilhosos, pessoas maravilhosas que moram no meu coração, tá? E é igual o Carlos falou no vídeo dele. E é verdade, acho que todo mundo tem esse sentimento. Cada vez que a gente pegar um desses livros que a gente ganhou pra ler das primas veras, a gente vai lembrar disso tudo. A gente vai ter a lembrança de novo dessa festa, dessa alegria, dessa troca, né? Tão, tão rica que foi, assim, pra todos nós. Então, sempre que a gente lê qualquer um desses livros que a gente ganhou de vocês, escolhido por vocês ou pelas primas veras, a gente vai lembrar disso tudo com muito carinho sempre, sempre, sempre. Então, agradeço de coração mais uma vez, meninas. Obrigada, obrigada de coração por tudo, por tudo. E obrigada a vocês aí, meus amigos queridos que escolheram essas maravilhas pra mim, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pela paciência, por terem assistido até agora mais um unboxing. E fiquem com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo.